Nesse vídeo eu vou te provar que o Samsung Galaxy S23 é o melhor celular para você comprar, tanto agora no final de 2024, quanto em 2025. Além disso, eu vou mostrar porque ele se tornou um grande problema para a Samsung e porque você deve comprar ele o quanto antes. E eu vou te mostrar também tudo que ele é capaz de fazer e de rodar, coisas que nenhum review até agora no YouTube mostrou para você. Então, sem mais delongas, bora comigo para o vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Como eu disse, eu vou fazer um review completo aqui do Samsung Galaxy S23. É o S23 normal, pessoal. Ele é excelente. Vem um processador Snapdragon 8 Generation 2, 8 Gen 2, que é um baita processador. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui de início, ele tem um processador melhor do que o do próprio S24, que é o Exynos, não sei como é que se fala isso. Mas esse aqui, por exemplo, tem muito mais compatibilidade para rodar emuladores até de Nintendo Switch. Isso tudo a gente vai ver aqui. Para contextualizar para vocês, eu vou falar todas as características físicas dele, de software também, de soluções. E vou testar vários jogos aqui, emuladores também. E também vou testar uma coisa bem legal que a Samsung tem, que é o modo DeX, que transforma ele em um computador. Você bota teclado, mouse, vai para o monitor, tanto com fio ou sem fio, e usa ele como um computador. Eu vou te falar, ele atende muito bem nesse modo, hein? Então, para a gente ver tudo o que ele tem, tudo o que ele faz, eu vou aqui para a câmera de cima. Volto já. Pessoal, estou aqui com a caixinha dele para a gente fazer um unboxing fake aqui rapidinho. Ele vem com aquele lacre no padrão Apple, que você solta aqui. E aí, dentro da caixa, a gente tem aqui na parte de cima. Eu nunca abri, tá? Vou ver agora o que tem. Provavelmente é o manual dele. Ah, não, pessoal. Aqui é o cabo para carga. Eu não uso, porque eu tenho outros cabos aqui. É um cabo USB Type-C. Aqui é aquele alfinetezinho para você mexer no chip, na bandeja de chip. Aqui, pessoal, ele vem com essas películas coladas nele, na traseira aqui, e essa aqui, ó, na dianteira que eu colei aqui, só para mantê-lo aqui, protegendo ele. E aí, vem o telefone aqui, ó. Aqui já vem o telefone. E, diferente da Apple, a Samsung te manda um carregador. Aqui, ó. Esse aqui, pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, parece ser de 30 watts, então é carregamento rápido também, o que é excelente. Mas vamos deixar ele de lado aqui, que a gente quer ver o telefone, né? Aqui no berço não vem mais nada. É uma caixinha bem simples, tá, pessoal? Não é o padrão Apple de qualidade na caixa. Até porque, para ser sincero, nem precisa ser. Vamos deixar aqui de lado e vamos ao celular, pessoal. Opa, bora rapidinho para um recado do nosso patrocinador. Está montando um PC novo? Querendo mudar o sistema operacional? Ou simplesmente querendo deixar o seu Windows original para sair do risco? Hoje eu trago a KeysOff, empresa parceira aqui do canal que oferece chaves de Windows e Office originais por preços excelentes. Obtenha o Windows 11 Pro por apenas R$ 75,00, o que normalmente custa mais de R$ 1.000,00. E se você joga no PC, obtenha o melhor desempenho com o DirectX 12 Ultimate, deixando sua experiência ainda melhor. O seu PC está prestes de encontrar sua alma gêmea, liberando todo o seu potencial. E com o Windows 11, você poderá até utilizar o Windows Co-Pilot, uma inteligência artificial que vai te ajudar em diversas tarefas, incluindo resumir documentos e até alterar configurações. Não demole, use o cupom LEL50 para 50% de desconto em chaves de Windows e o cupom LEL62 para 62% de desconto nas chaves do Office. Elas são originais e vitalícias por excelentes preços, muito mais barato que em lojas brasileiras e de forma totalmente legal. Não se esqueça, os links para a sua compra estão na descrição do vídeo. Bora lá! Ele tem um design bem moderno, a borda arredondada, que eu acho melhor do que a linha Ultra. Atrás também tem um vidro traseiro, igual a Apple fez. Eu não sei quem fez primeiro, Samsung ou Apple, enfim. Mas um imita a outra em vários aspectos, a gente sabe disso. Ele, para mim, tem um tamanho bem legal, que é o mesmo tamanho de tela do meu iPhone 14 Pro, 6.1 polegadas. Só que ele tem, aparece a borda mais fina do que o telefone da Apple, né? Do que os iPhones. Ele tem aqui na lateral direita o botão de power, volume para cima e para baixo. Na lateral esquerda ele não tem nada. Em cima ele também só tem divisão de antena e um microfone. E aqui, ó, ele tem a camerazinha frontal e aqui também tem um alto-falante aqui, que é o que você escuta quando bota no ouvido. Ou que sai também um som estéreo, que sai por aqui por baixo e aqui por cima ao mesmo tempo, sendo estéreo. Aqui tem mais microfone e a entrada USB-C e aqui a bandejinha do chip dele também. Esse aqui é a versão 256 GB. E acho que eu vou colocar aqui no link também soma de 256 GB, porque normalmente ela tem saído mais barata que a de 128 GB. Na traseira ele tem um LEDzinho para iluminar as fotos aqui e filmagens. E tem três câmeras aqui diferentes que a gente vai testar também. Aqui o logo da Samsung no ouvido brilhante e o resto é um ouvido fosco. Agora vamos ligar ele aqui para a gente ver como que é o bichinho aqui dentro. Ó, galera, ele tem uma tela AMOLED de 120 Hz, então ele só acende onde demanda. Aqui na parte preta fica tudo apagado e aqui, ó, fica bem brilhante, bem nítido. Essa tela aqui, pessoal, na boa, é muito melhor do que a do iPhone 14 Pro. Primeiro que ela tem 120 Hz, segundo que tem um sensor de digital na tela que você pode fazer o desbloqueio. O reconhecimento facial eu não recomendo utilizar porque ele usa câmera, então é bem simples. Ele não tem os sensores avançados quanto na Apple. Nesse ponto ele perde para a Apple, sim, mas só de ter o sensor de digital na tela já é muita vantagem, é bem legal. A tela, como eu falei, ela é extremamente fluida, né, 120 Hz é top demais. Ela tem um alto brilho aí, eu vou botar o brilho aqui no máximo para você ver que o brilho dela é surreal, é um brilho top para caramba, funciona bem no sol para caramba. Ele tem também NFC para fazer pagamento aí nas maquininhas por aproximação, que também é excelente. A bateria de 3.900 mAh, não dá para ser uma bateria de 5.000 no celular desse tamanho, né, então 3.900 mAh vai durar aí o dia inteiro em uso moderado, então você vai ter que carregar ele aí à noite ou no dia seguinte de manhã. É o mesmo padrão para todo celular que tem esse tamanho aqui, né, os maiores, claro, que vai ter mais bateria, fisicamente mais bateria e vão durar mais. Mas a tela AMOLED, ela economiza bastante bateria. Uma coisa muito legal que ele tem, pessoal, é o carregamento reverso, que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, se liga nisso aqui, eu vou colocar o cabo USB-C nele e vou colocar o Lightning aqui, ó, no meu iPhone, ele vai começar a carregar meu iPhone, ó, aqui, ó, carregando. Ele começou a carregar meu iPhone. Isso não tem na Apple, tá, carregamento reverso. Então se você precisar dar carga em qualquer coisa que não seja muito potente, obviamente, é só você plugar o cabo nele e no dispositivo que você vai dar carga nele, isso é excelente. Pessoal, se vocês quiserem um vídeo comparando ele com o iPhone 14 Pro, comenta aqui que eu faço para vocês, sem sombra de dúvida, se tiver muito apelo, beleza? E lembrando que ele também tem carregamento por indução, você pode colocar aí nesses carregadores de indução para carregar sem fio, o que também é excelente. Agora vamos falar um pouco da potência dele, pessoal. Ele vem com 8 GB de RAM. Esse aqui é a versão com 256 GB de armazenamento, como eu falei. Ele tem o processador Snapdragon 8G 2. E pessoal, ele faz um milhão e meio de pontos no AnTuTu, o que é excelente. Esse processador é fenomenal. Tanto a CPU dele, quanto a GPU dele também de desempenho gráfico, que a gente vai testar aqui, pessoal. Na boa, me surpreendeu muito. Eu sempre fui usuário de Apple, desde o iPhone 3. O iPhone 3, depois o 3GS, 4. E eu tentei usar Android em outras ocasiões. Eu fui para o Moto G na época do lançamento. Era um bom celular, mas não me adaptei. Depois eu tive um Samsung Galaxy S3, que foi o primeiro maiorzinho, assim. O celular era bem legal também, mas eu também não me adaptei. Mas esse aqui eu estou gostando bastante dele, pessoal. Bastante. Agora eu vou fazer um teste nas câmeras aqui e vou jogar na tela para vocês aí na edição, pessoal. Vou tirar aqui o modo foto, para vocês olharem a qualidade, até aparecendo ali. Olha, pessoal, ele já faz o desfoque automático de fundo. Vamos aqui agora botar no modo retrato. Botar o retrato em 2X. Ele também faz um desfoque de fundo legal. O que também é excelente. Estou mostrando aí na tela para vocês. E vamos mostrar aqui a foto em 3X, para a gente ver. Em 3X é essa foto que vocês estão vendo aí em 3X. Em 2X é essa foto que vocês estão vendo aí. Em 1X é essa foto que vocês estão vendo aí agora. Agora vocês estão vendo a foto em 1X. Agora, pessoal, eu vou gravar um vídeo em 4K. Vou nem gravar em 8K, porque a gente não vai conseguir reproduzir. Mas vou gravar em 4K. Mas ele grava em 8K também, o que é excelente. Só que em 8K é só 30fps, é lógico. Até porque isso vai acabar com espaço, né? Em Ultra HD, que é 4K, eu vou botar 60fps. E vou gravar aqui agora. Vocês vão ver aí a gravação. Tanto com áudio, está com o microfone dele aqui. Vocês estão me ouvindo agora pelo microfone do celular. E essa é a imagem que o celular tem aqui também para uma gravação. Sem qualquer edição, pessoal. No máximo, eu vou mexer aqui na luz. Se estiver muito claro estourando, eu vou diminuir. Se estiver muito escura, eu vou aumentar. Mas eu vou mostrar para vocês antes e depois de editar também, caso eu edite. Então, essa é a qualidade da câmera traseira dele para a gravação. É excelente. Eu sei que é excelente. Eu já estou falando aqui antes de editar, mas eu já testei. E agora eu vou mostrar a câmera frontal para vocês, pessoal. Pessoal, agora essa é a qualidade da câmera frontal. Estou botando aqui no modo vertical, que é normalmente como a gente usa a câmera frontal, né? Para fazer os vídeos aí, videoconferência, vídeos de TikTok, Reels. Olha a qualidade. Olha o fundo lá. Como é que está? Tem detalhes. Aqui, a câmera aqui em cima. Essa é a qualidade da câmera frontal, que para mim já está excelente. Excelente mesmo, né? Agora vamos testar mais coisas aqui. Voltando aqui, pessoal. Vamos tirar uma referência com um dos jogos mais pesados que tem para celular, que é o Genshin Impact. Vamos rodar ele aqui para a gente ver como que fica. Pessoal, vou até dar um zoomzinho aqui. Para vocês olharem a qualidade disso aqui, pessoal. Ele roda o Genshin Impact com gráfico na moral, em 60 fps. Com certeza está em 60 fps aqui, porque está fluido. Vou aumentar o volume aqui. Excelente. É um jogo de mundo aberto, né, pessoal? Então, exige bastante do celular. Baita jogo famoso. Até para você capinar, está vendo? Capinar um lote aí, se você não tiver nada para fazer. Excelente, né, pessoal? Vamos testar agora aqui uns emuladores. Vou testar Playstation 2, Nintendo Switch, pessoal. É isso mesmo que vocês escutaram. Nintendo Switch. Mas para testar isso, eu vou dar uma aprimorada aqui. Vou botar nesse Gamepad maravilhoso. Top demais. Nesse controlezinho, que é o melhor controle para celular que eu já testei. É o GameSir Galileu G8. G8 Galileu. Vamos testar um PS2 aqui primeiro? Ó, God of War 2. E aqui, pessoal, vambora. Vamos com o Kratos. Ó, rodando em 60 fps com resolução melhorada. A resolução está melhor do que era a original. Vou até aumentar aqui um pouquinho. Você vai rodar o seu PS2 aí com a resolução melhor do que era no próprio Playstation, pessoal. Para mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui a questão da resolução, ó. Aqui, ó. Está duas vezes e meia a resolução nativa. Então, ele está duas vezes e meia melhor do que a resolução que era do PS2 na época. Então, você vê que o gráfico está muito mais bonito do que na época como era na TV. Eita. Arranca a tripa. Safado. Arranca a tripa dele. Sai, sai, sai. Opa, opa. 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 Vou pegar um por um, hein. Por trás, safado. Pessoal, o PS2 vai rodar muito de boa. Ele vai rodar também Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo Game Cub, o que é excelente também. Nintendo 64, tudo abaixo disso, pessoal. PUBG, vai rodar também Call of Duty, vai rodar tudo assim. Não tem nenhum jogo para Android que não rode aqui nesse bichinho aqui. Vamos testar um Nintendo 3DS aqui só para vocês verem. Ó, Mario 3D Land. Pessoal, não sei se vai dar para demonstrar aí, mas a qualidade da tela é fantástica. A tela AMOLED, né, que é uma tela OLED, é fantástica. E olha que eu estou com película de vidro aqui instalada. Olha aí, pessoal, 3DS como é que roda. Ele dá umas cavadinhas de carregamento de shaders, mas é normal em emulação de 3DS. Quase fui de base. Roda bonitinho, né, pessoal? 3DS. Tem até eco. Pega a reserva. Pessoal, 3DS testado. Vamos testar um Nintendo Switch, que é o que a gente quer ver, né? Como eu falei, o resto do GameCube, Wii vai rodar de boa. Vamos testar agora para o Nintendo Switch, pessoal. Nintendo Switch eu estou com o Zelda, mas vai demorar para iniciar. Vamos iniciar o Mario Bros. Wonder, que é bem mais pesado que o Zelda por um nível que pareça. Eu achei ele mais pesado. Vamos tirar a opção de overlay aqui. Ó, pessoal, que fantástica a qualidade, ó. Dorme e toma. Rodando em perfeito estado em 60 FPS. Pessoal, esse celular aqui, cara, é surreal. Rodar Nintendo Switch com essa qualidade em 60 FPS? Bom demais. Olha aí. Perfeito. O jogo está sem trava. Sem nada. Rodar Switch nele é uma maravilha, pessoal. Bora, Mario. Pega uma reserva. Não, não quero pegar essa aí. Vou passar voado. Sai, sai. Sai, 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 sai. Vamos continuar andando na fase normal aqui. Ó, estou indo rápido para ele carregar tudo que ele tem para carregar. É agora. Para vocês verem que não tem trava. Foi. Pessoal, Nintendo Switch rodado, cara, na boa. Não precisa nem comprar o Nintendo Switch. É só comprar ele. E, pessoal, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Vou deixar o link para esse controle também. Que, cara, é surreal também esse controle. É muito top. Vou deixar o link para ele na descrição. Vou deixar em três lojas aqui, pelo menos. Amazon Mercado Livre e Amagalu no AliExpress. Essa do AliExpress pode comprar sem medo, que é da loja Amagalu. Eu vou falar melhor nas considerações finais aqui daqui a pouco. E eu preciso reafirmar que esse celular me surpreendeu bastante, pessoal. Bastante. Ó, aqui, pessoal, eu estou com o meu monitorzinho portátil. Pode ser qualquer monitor TV. Estou aqui com o teclado Bluetooth conectado já ao celular aqui, ó. Como vocês podem ver. Vou clicar aqui, ó. Vou digitar no teclado, ó. Vou ficar digitando aqui. O mouse eu vou conectar no donglezinho, porque esse mouse não é Bluetooth. Então, vou conectar o donglezinho aqui. E vou conectar isso aqui, que está conectado ao monitor aqui via HDMI, ó. Cabo HDMI. Esse donglezinho é um donglezinho de 40 reais no AliExpress. Vou conectar aqui, ó. Na USB-C do celular. E aí, ó. A mágica acontecendo. Vou deixar aqui, ó. E aqui, pessoal, já estamos conectados. Ó, o mouse funcionando aqui. E aqui, por exemplo, ó. Vou abrir o Google. Aí, vou pesquisar aqui. Canal Leleco. E aqui, ó. Já tem... Já mostra aqui, ó. Leleco Tech YouTube. Aí, ó. Canal Leleco Tech, pessoal. Eu mostro o canal aqui. Vamos ver mais coisas aqui. Vamos fechar aqui. Fechar aqui. Vamos ver o que tem aqui, ó. Ele tem um menu iniciarzinho. Eu vou dar um zoom aqui para a tela. Só para poder pegar melhor para vocês a tela. Mas saiba que eu estou usando o mouse e o teclado aqui. E aqui, ó. Tem os aplicativos da Google. Funciona com dois cliques mesmo, igual um PC. Tem as informações aqui igual o Windows. Exodata, Wi-Fi ligado. O teclado aqui mostrando que está em PT. Aqui, ó. Tem o menu iniciar, tipo Windows, só que um pouquinho diferente, né? Mas funciona da mesma forma. Tem aqui, ó. O que está aberto. Vou fechar aqui o que está aberto, por exemplo. Ó. Vou usar aqui o Google Chrome que está aberto. Vou maximizar ele aqui. Vou procurar aqui também o canal Leleco Tech para ver se ele acha. Canal Leleco Tech. Aí, achou aqui, ó. Leleco Tech. Aí, ó. Estão os vídeos aqui. Vamos clicar em um aqui para a gente ver. Vocês fazem videoconferência em reunião online. O som está saindo pelo telefone aqui. Você mesmo, o que quer que seja, essa câmera aqui atende muito bem. Um spoiler. Não sei como fazer o celular sair pelo próprio monitor, pela TV. Mas deve ter essa configuração. Mas, galera. Então é isso, pessoal. Estou gravando. Deixa eu fechar aqui. Então esse aqui é o modo Samsung DeX, pessoal. Que transforma um celular da Samsung em um computador aí, ó. Com teclado e mouse. Você pode brincar com ele aqui, beleza? Então vamos seguir aqui. E antes de ir para as considerações finais, eu quero falar algo muito importante. Por que que ele ferrou a Samsung, né? Por que que ele ferrou a Samsung? Porque ele está vendendo muito mais do que o S24. O S24 é basicamente ele mesmo com o processador próprio da Samsung. Que o Exynos, Exynos, não sei como se fala ele. Mas o Snapdragon 8 Gen 2 é muito melhor, muito mais eficiente. Tem uma GPU melhor para rodar jogos. Nem se compara. Então ele acabou canibalizando o S24. Então tem que aproveitar enquanto as lojas ainda tem estoque do S23. Porque daqui a pouco o estoque acaba. Vai ficar só a bomba do S24. E esperamos que o S25 venha com o processador Snapdragon. Porque na boa. Aquele processador da Samsung não dá não. Aí eu não indico não. Mas é isso, pessoal. Vamos às minhas considerações finais. Como eu falei e mostrei, pessoal. Na faixa de 2.500, 2.600, 2.700. Não tem nenhum celular que bata esse aqui. Ele bate de frente com os iPhones 16. Não estou falando 16 linha Pro, não. 16 linha base, ele bate de frente e custa menos da metade de um iPhone 16. Então se você quer um celular que vai durar bastante tempo aí, ainda com velocidade. Capaz de fazer tantas coisas como eu mostrei aqui. É só entrar por um dos links da descrição que você me ajuda aqui no canal também. Eu vou deixar link aqui para Amazon Mercado Livre. E vou deixar link para Magalu no AliExpress. É isso mesmo, pessoal. A loja Magalu, como eu falei, ela está dentro do AliExpress agora. Você compra por lá e chega rapidinho na sua casa. Envio nacional, não vende fora. Então se o link do AliExpress estiver mais barato, pode ir nele sem medo, que é da loja da Magazine Luiza, beleza? E se você quiser que eu faça um comparativo com o meu iPhone 14 Pro, comparando item a item que os dois entregam, comenta aqui no vídeo e faz o comparativo porque eu tenho essa dúvida. Esses telefones foram lançados basicamente na mesma geração, só que esse aqui é linha Pro. Vamos ver se ele é tão acima assim. Porque até hoje ele custa mais do que esse aqui. E outra coisa, se você quiser economizar bastante, entra no meu grupo de promoções, que é esse que você está vendo aí na tela. Os QR Codes são esses aqui, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Você entrando lá, você vai economizar bastante nos principais sites de venda. Mercado Livre, Amazon, Magalu, AliExpress, Banggood. Tudo eu coloco lá com os melhores preços. E ainda boto todos os cupons que vão aparecendo. Hoje mesmo já tiveram uns 5 cupons do Mercado Livre lá no grupo. Então se você quiser economizar bastante, é só entrar ou no link da descrição e comentário fixado, ou nesses QR Codes que você está vendo. Então o que você está esperando? Entra logo para economizar bastante. Pessoal, para você que ficou até aqui, meu, muito obrigado. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você ficar um pouquinho mais aqui no canal comigo. É sempre um assunto relacionado, review de tecnologia, ou de games e afins, console portátil. É sempre um vídeo que vai te ajudar ou vai te entreter, eu tenho certeza. Então não demole, clica aqui para a gente ficar um pouquinho mais aqui no canal. Te vejo lá, valeu!